Eu vou convidar mais uma pessoa para se juntar a nós no nosso encontro. Eu queria convidar para entrar aqui e conversar com a gente o Ed Rock. Ele é um dos cantores, um dos fundadores, um dos compositores do Racionais MCs. E aí, Ed? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigada. Vamos sentar aqui com a gente, por favor. Tudo bem com você? Muito bom receber você aqui pela primeira vez. O Ed está fazendo um... Aqui você já conhece, né? Porque lá o Ana está com... Onde você fica à vontade? Fica à vontade. Olha, o Ed está fazendo um trabalho... É um cara que foi sempre... Oi, Ed. Deixa eu te passar o microfone. Ligado ao rap, passando mensagens. E agora está fazendo um trabalho ligado aos mais variados estilos. Misturando de tudo um pouco a esse rap. Eu gosto de fazer experimentos, né? Coisas diferentes. Coisas que eu não fiz ainda, né? A gente está comemorando 30 anos de rap. Agora o meu grupo, Racionais MCs. E aí, no paralelo, a gente tem a nossa vida sola. Nossa carreira individual. Pô, a gente já fez muita coisa, tá ligado? Então eu aproveito, a gente aproveita as paradas, os intervalos, né? Entre um disco e outro da banda, para fazer a cuidar da nossa vida. E eu procuro fazer o que eu não fiz ainda, tá ligado? O que não foi feito, de repente. Então, a música, parceria com a Laona. A Laona? É, então. É um exemplo. Tive esse presente esse ano. Também, né? É, o presente foi meu. Imagina, nossa, então. Não, as duas bozerões, assim, né? Muito legal, meu parceiro Manuel Soares esteve lá, acompanhando um pouco do trabalho do Ed. E aí, a gente percebeu que isso que você está fazendo agora, que está todo mundo falando, na verdade, é o que você já fazia ali. Quando você já estava lá, na sua comunidade, fazendo isso. É, então. Nas comunidades, né? Eu tenho essa ideia, sempre tive essa ideia de integração. E o esporte, acho que dá essa oportunidade. Isso. E a música é trilha sonora, então por que não fazê-lo, entendeu? Então eu visito todas as comunidades, junto com o futebol, e a confraternização, né? Que é a resenha pós-futebol, entendeu? Que é o melhor. Vamos ver, então, como é que isso funciona. Vamos lá. Para tentar entender, gente, um pouco mais sobre quem é o Ed Rock, nós viemos aqui para a Zona Leste de São Paulo, mais especificamente no bairro São Miguel. Hoje, por exemplo, está rolando um jogo de futebol em que o ingresso é um quilo de alimento não perecível. Tuca, você viu o Ed desde que ele estava começando na música, e já tinha uma pegadinha diferente, né? Desde quando, na verdade, conheci o Racionais, o Ed dentro do Racionais, o Rap diferente. E aí você tinha uma frestinha onde tinha o Rock, aí o Ed Rock vem aí. Aí estava o futebol com o samba, o Ed Rock estava ali. E aí você tinha aquele que contava o forró, aí ele deixou de ser só aquele, aquele só do rap. Tudo que o Ed Rock cantou parecia que traduzia um momento que a Quebrada estava vivendo, né, cara? Então foi a nossa evolução, né? Na época, algumas coisas acontecendo, ele pega esses conhecimentos que a gente tem do dia a dia e ele traz para a música. A voz forte dele é a voz que fala da periferia, é a voz que fala a realidade. E o aspecto que ele está fazendo, ele está mostrando que ele também não é um cara que tem preconceito, como muitos já tiveram com ele. Porque nós éramos muito mais originalizados, né? Então, quebrou isso. E a gente tem que estar com todo mundo, é o sertanejo, é o forró. Além de todas as músicas, o Ed também faz uma parada social, né? Com certeza. Como é que é isso aí? O 9 de julho é uma escolinha de futebol bacana, que ele pega um bilhete de rua lá do Jacenã, Leblon, Java Rural, Nova Galvão. Ele ajuda o pessoal, investe. Ele é o cara que é famoso pra caramba, mas ele não esquece da raiz dele. Você já rodou mais de 15 países do mundo fazendo som. Por que voltar para a Quebrada, no meio da galera, tipo mais um? Isso é necessário, irmão? É necessário pra você saber pra onde você vai, né? Você não pode esquecer de onde você veio. Vou jogar a bola nesse campo, cara, rapaziada, daqui. Não só daqui, mas de várias outras quebradas. Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste. Esse é o papel do rap, mandar uma mensagem e já era. Estamos aí mandando mensagem ainda. Com 50 anos, 30 anos de rap. Continuando no protesto, no ativismo, não ao racismo, não às drogas, tá ligado? Sim, viver, deixar viver. Sim, a vida. É só mirar e você vai chegar. Legal. Muito bacana. Não vou perder a chance, os dois juntos, vocês então mostram pra gente, não é? Legal, legal, vamos. Vamos fazer esse feat então de respeito da televisão. Como é que foi pra você também? Nossa, experiência incrível. Eu já conheço trabalhos racionais há muito tempo. Sou bem... Costumo ouvir vários estilos musicais, não só o sertanejo. E quando eu recebi o convite do Ed, através do nosso parceiro Barone, né? Que coisa dos nossos dreads e cabelos. Falei, cara, pô, o Ed quer fazer um feat com você. Eu falei, cara, você tá zoando, né? Primeiro eu perguntei, você tá de brincadeira? Depois ele falou, não, é real e tal. E troquei a ideia com o Ed. De cara, já aceitei. A música era incrível. A gente teve esse prazer aí de estar junto. Fizemos um clipe muito legal. Tá na internet. É, a gente tava passando. Quero ouvir, quero ouvir. Vamos fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver essa mistura como é que ficou. Bora, DJ? Se o nosso caso fosse a tona, o que seria? Você ficaria ou viveria a sua vida? Essa vida é de mentira. Sei que na cama eu sou a sua favorita. Olha pra mim e diz que se o nosso caso fosse a tona, o que seria? Você ficaria ou viveria a sua vida? Essa vida é de mentira. Sei que na cama eu sou a sua favorita. Você não presta, mas quero você. Ei, nego, mandei mensagem pra falar que eu já tô com mó saudade, mó vontade de... Ei, nego, e vê se olha o celular que já mandei aquela foto que é pra enlouquecer você. Ó, nego, mó vontade de te ver. Ver o que cê vai fazer. Comer que assim que der e puder, logo vou te ver. Também tenho saudade, mó vontade de abraçar você. Aquele brinque, um, dois, no becky. Fazer o que nós sabem, é na verdade, da letra de rapper. Na intimidade, sem modade, eu não posso agora. Vamos deixar o nosso ego, vai e vai de fora. Você pra mim é uma religião. Tudo que eu digo vem comigo, não é na vida. Vê se me entende, por favor, só por um momento. Se põe no meu lugar, sou próprio, sou fumento. Ninguém vai entender, agora não é hora. Enquanto você ri, aqui é pra mulher que chora. Tem uma respensa, cê sabia quando você morreu. Não te iludir, aqui também não prometeu. Mas vou falar que desse assunto soube da gente. Melhor trocar ideia com você, anjo pessoa. Se o nosso caso fosse atônico, seria Se ficar e eu viveria a sua vida. Essa vida é de mentira. Sei que na cama eu sou a sua favorita. Olha pra mim e diz que se o nosso caso fosse atônico, seria Se ficar e eu viveria a sua vida. Essa vida é de mentira. Sei que na cama eu sou a sua favorita. Você não presta, mas quero você pra mim. Muito legal. Que honra, né? Foi demais. Muito bom. Adorei. Muito obrigada.